A equipe do Corinthians para o jogo de hoje vem com o número 1, Hugo Sousa no gol, número 3, Félix Torres, número 5, André Ramalho, número 25, Kaká, número 2, Matheusinho. 19 horas e 49 minutos, está encerrado o jogo de hoje, aí a jornada esportiva com a marca da equipe do Corinthians para o Galo, Jorge Domingos, forte abraço para você, alô doutor Gustavo Aldo, Maraí dos Estados Unidos, dentro do Vidal, vamos de Fulacara e para toda a nação corintiana, obrigado a todos em placa que adora você, faz para você e fala com você, para a jornada esportiva no rádio. 27, Breno Bidão, 36, Wesley, 47, João Felipe, e 77, Coronado, assim vem a equipe do Ramon Dias para o jogo de hoje, Devani. Está escalado a equipe, você tem a equipe do Parque São Jorge, a equipe do Corinthians, a equipe do Timão, Corinthians, campeão dos campeões, e agora vem, até a pé, nós iremos, Grêmio Escalado, aqui. Boa, Anel Fim e Carina. É, esse é o local, o estado da partida de hoje, a escalação que permite, as meninas, esperadas, esses três ali, tudo ousado, por exemplo. Ah, o Grêmio do técnico Renato Gaúcho, que quer aí, os três pontos, para se livrar, livrar de vez aí, da zona do revanchamento, vem com o time forte, hein, vem com os jogadores voltando de conclusões, e quer aprontar aqui, na Nelquim Cadena. O Marquezinha, número um, é o goleiro do Grêmio. Dois, Flávio, quatro, Kahneman, o capital da equipe, meia dúzia, Reinaldo, e cinco, Rodrigo, e oito. Oito para Gêmeos, são quinze, Guedes Nilson, e vinte, Vila Sante, Vila Sante, quatorze, Natan, dez, Cristaldo, e sete, Soteudo. Marquezinha, Fábio, Rodrigo, Henrique, Kahneman e Reinaldo, Gêmeos, Sandenilson e Vila Sante, Vila Sante, Natan, Cristaldo, e Soteudo, e o Banco de Reserva, Cabral, João Pedro, Jeromel, Natan, Maicon, Dupe Lopes, Pepe, Pavão, Montsalvi, Natan, Fernandes, Gustavo Nunes, e o Arendo, deva-lhe a missão. Até nós iremos até onde o Grêmio estiver, ou seja, o torcedor do Grêmio, no cantinho, acalhado direito, aqui na camisa de rádio da Rede Nacional Notícias, fantástico, torcedores que vieram em Porto Alegre, também vindo de torcedores aqui da capital faulista. Curva escalada, o que é... Oi? E aí, torcedor do Grêmio e o Grêmio, como o domingo, hein? Acho que um ônibus só, hein? Hoje, vinte, 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 vinte. Vinte, 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 vinte. Assistente do meu início, Brilho Pocinha, o assistente do Rússia, Cláudio, Peixe, bem, seu assistente. Salernando, Bruno, gostaria da FIFA, o quarto árbitro do Diego da Silva Costa, do Piauí, e o árbitro de Rússia, o Fábio Ramon Gonçalves Pinheiro, da FIFA, do Rio de Janeiro.